Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Príncipe Henrique aqui no canal do Zang Então na última parte nós atacamos aqui os anões do clã Helheim, os anões do caos né, do qual perdemos nossa maga E agora temos esse clã Helheim como vassalo pra proteger nosso norte aqui E como estamos em guerra com os Skavens agora eu pretendo ir pra cima deles Porque senão a gente vai ser atacado a qualquer momento aqui Eu só estou pensando que é melhor vir que por cima mesmo, porque senão a gente vai deixar nossos vassalos expostos Então vamos subindo por aqui Se eles irem por baixo nós temos guarnição das cidades, então não estou tão preocupado com isso Forte Negro tem até muralha já, então tá tranquilo Tá, daqui dois turnos terminamos de construir nosso negócio do Marco aqui Vamos deixar melhorando essa cidade pro level 3 pra colocar muralha também E por enquanto não compensa melhorar essa aqui porque é só 50 de gold a mais Então... Tá, infelizmente a Wynne pode fazer comércio que é uma tristeza pra gente né Porque o dinheiro dos elfos vem muito de comércio Mas tudo bem Vamos ir ali limpar rapidamente esses Skavens e nos livrar dessa escória Bom, o vassal tá com energia decente já, dá pra ele segurar os orgs por um tempo se eles atacarem Tá, o exército dos ratos que estavam aqui aparentemente recuou né Eu vou continuar indo em marcha pra gente chegar rápido lá Vamos indo Se não me engano é uma cidade aqui, outra aqui e Chiqueirópolis aqui Ou é aqui, aqui e aqui, eu não sei É, agora tem quatro cidades aqui, então é essa aqui, aí tem uma aqui, outra aqui em cima e Chiqueirópolis Tá, só a floresta assombrada que ainda tem orcs, que eu não sei onde fica, mas enfim, a gente vai achar Tá, próximo turno vai subir um pouco a renda aí, porque vai diminuir a manutenção dos dragões e dos príncipes dragônicos Que são as minhas unidades mais caras desse exército aqui Vamos lá Essa é uma... uma viagem longuinha, velho Quando eu achar a Shin tá com uma força perto da minha, então vou chutar que eles tem dois exércitos aí De não muita qualidade, que Skaven normalmente não tem A menos que eles tenham uma boa parte do território pra conseguir manter as unidades dele Então enquanto você não deixa eles se espalharem tanto, você não vai ter problema Por isso que é bom matar logo Tá, com a almas purificada dos dragões terminou E daqui seis turnos temos mais um encontro com o dragão O que é triste que eu vou estar ocupado lutando com o Skaven, então vai dar pra fazer muita coisa Tá, acho que eu vou primeiro pra Chiqueirópolis aqui, que já tá mais perto E também porque no próximo turno acho que eu já alcanço Aí a gente vai limpando a ordem Beleza, pasto de novo Essas províncias aqui é horrível de andar, porque é pântano Essa parte de Chiqueirópolis principalmente Se eu viesse da Fortaleza de Vorag até Chiqueirópolis, até chegar aqui ia demorar muito pra caramba Então ainda bem que eu tenho que eu vim por cima Ahn... Orcs, vocês nem precisem ir lá, porque eu tô indo, tá? Não que eu não vá bater em vocês, mas... Eu já tô indo pegar a cidade dos Kames aí Espero que o azar dele, que ele tenha recuado, esteja aqui, porque eu já elimino Tá, não tá aqui, mas é tudo bem, vamos pegar a cidade Agressor confiante Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade é sempre a banda como se estivesse numa ventania Aqueles que a seguem regraveçam as intempéries num ritmo bem maior Pega esse daqui Acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui e eu consigo recrutar piqueiros, porque a cidade é level 1 Então... Eu vou tirar dois desses caras aqui Vou pegar mais... Dois antigrandes Pra tentar lutar com o dragão lá, quando chegar o próximo turno Agora a gente vai pra Enseada Se esses orcs moscarem muito eu ataco eles também Pior que eu uso o mod pra aparecer a região inteira, né? Quando pertence a nós no caso, mas quando eu passo o turno fica tudo escuro Então não adianta muito que eu não consiga ver onde os cara tá indo, mas... Fazer o que, né? Lancia de sangue foi destruída, beleza Seria bom vir pra onde os cara tá indo pra ter uma noção melhor Porque só aparece quando eu vim pro meu turno Aí atrapalha um pouco Tá, não sei pra onde que os orcs foram Bom Poderia vir pra rocha estilhaçada Mas vamos primeiro pra rocha estilhaçada lá em cima Acho que eu chego ali Não, eu tenho que ir em marcha É meio arriscado, mas... É bom que não dá tempo deles se preparar tanto Porque eu não acho que eu vou apanhar pro... Somo ceifador assim Então eu vou em marcha mesmo Confio no meu Henrique Tá, aqui dá pra gente colocar a guarnição Por precaução O mago dá pra recrutar agora, hein? E como perdi um mago de fogo, né? Só preciso de influência, porque... Os magos bons só vem depois aqui Então por enquanto não compensa recrutar ninguém Tá O exército que tava aqui dos orcs sumiu Clã Chaxin também nem sinal Deve estar aqui na Enseada, talvez Depois de pegar essas cidades aqui eu vou ir pras ilhas do Malos aqui Que a gente pega também mais alguns portos pra dar dinheiro Infelizmente esses portos vão ter ligação com o mar do Vordice lá Pra gente fazer acordo com os elfos Beleza É... Vamos aqui, hot escolada Limpar esse câncer de Skaven Ué? Os Skavens não estão aqui? Isso é bem estranho Calma Se eu pegar essa cidade ali agora Meu exército vai demorar uma vida pra recuperar Se eu não pegar Eu vou perder alguma necessidade pra rebelião Porque... A corrupção vai me destruir É... Temos uns problemas bem sérios aqui Tá, eu tenho alguma coisa que me dá reposição Eu tenho, mas não tenho dinheiro pra fazer Hum... Tá, vamos pra cima dos Orcs então não tem problema não Depois que tudo estiver mais de boa eu pego essa última cidade ali É muito arriscado pegar sabendo que o Snitch tem exército aqui perto Será que ele foi pras ilhas pegar as cidades lá? Porque aquela ali é a cidade principal dele Como que ele não está ali? Como que ele não está ali? Como que ele não está ali? Eles são aliados dos Elfos da Floresta Eles são aliados dos Elfos da Floresta Na verdade são vassalos dos Elfos da Floresta Então... O Elfos da Floresta de Khorne que eu uso em mod Essa bandeira da velocidade pode colocar pra... Os Príncipes Decacônicos Eu vou só resolver essa aqui Que não é a batalha que eu quero ainda Garras de Torcaledra Aqueles com armadura leve Os garras repudiam a obediência Pois preferem lutar por causas idôneas Em nome da virtude e da lealdade ao povo Os descendentes de Maflã Piqueiros Defensores de Kotick escolhidos pelo Senhor das Profundezas Bardo A história dos Elfos nobres de Ultua Convertidos em dísticos poéticos Para o máximo de comodidade na leitura Beleza Henrique, level 10 Vamos colocar você agora Esse aqui é bom Vai te ajudar mais a manutenção reduzida E um pouquinho de status Dedicação a Val O Deus dos Ferreiros sabe bem Que os Elfos precisam de calor e de fúria para sobreviverem É com as bênçãos dele que eles conseguem resistir a ferro e fogo às intempéries Que aí depois eu posso voltar e pegar mais Príncipes Decacônicos Embora não seja, como eu disse, uma infantaria que não é nem antifantaria Ou uma cavalaria Que não é nem antifantaria e nem antigrande É melhor que a cavalaria normal Tá, vamos tirar aqui um piqueiro Pega um desse Que status que esse arqueiro tem de bom? Dano de fogo O que é muito bom, então Tá, tira esse aqui que ta level 1 de Chiqueirópolis Eu posso pegar guarda marinha aqui nessa cidade, o que é ótimo Então Tira dois desse Dois guarda marinha Que já me ajuda muito a lutar com os dragões Espero que os orcs estejam mais perto da cidade dos Skavens do que da minha Porque aí eles vão se matar na dos Skavens E acaba já machucando um pouco eles pra mim Acho que vou pegar um senhor aqui na Floresta Assombrada só pra colonizar pra minha rocha desfolada ali em cima E como eu já tenho o Henrique de Guerreiro O próximo senhor vai ser um mago Mark Maga no caso Que é o tipo de senhor novo que veio pros Elfos Nobres nessa DLC Então talvez eu gaste esse encontro com o dragão que ta vindo agora pra pegar a influência pra conseguir recrutar algum decente FLECHEIRO PRECISO Os melhores arqueiros do mundo também precisam das melhores flechas Muita munição e a força de projeto de algumas unidades Alvoroço do caos Já? Nuvens negras se aglomeram ao norte Há rumores de que as tribos bárbaras que vivem à sombra do caos firmaram atreguem suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro E agora se aglomeram em um só bando As hordas se fortalecem, sugando no caos Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa e a maré da ruína assole e engula o velho mundo Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho Reúna suas forças, aqueça os músculos para a guerra Erga altas muralhas e convoque guerreiros para sua bandeira Depois molde-os com a dureza da batalha Assim, quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva E vamos sobreviver, meu querido Fica tranquilo Tá, vamos em marcha aqui porque o caminho é grande Provavelmente ele pode dar o caminho subterrâneo para chegar do outro lado Lá Vou deixar esse negócio de ordem pública também Só para atrasar um pouco a rebelião Até eu conseguir fazer meu plano Temos moral em tudo, excelente A ordem pública do meu carinha aqui está de boa Você está sofrendo corrupção por osmose O que significa que alguma homensfera É Aquele homensfera que estava aqui na nossa província Veio para o pico do rancor aqui embaixo Provavelmente devastou e está passando corrupção por causa desse negócio Até na minha província talvez Não É, mas é vizinha também Enfim, não sei Ou talvez seja outra província que esteja aqui em cima Pode ser pico do gron Provavelmente pico do gron Porque eu acho que tem uns trolls ali Análise Bom A guarda-maria de Lothurn Vai ajudar muito na batalha contra o dragão Como eu disse Eu realmente espero que dê certo Isso aí Estamos um pouquinho mais fortes Graças às batalhas que Estamos ganhando aqui pegando essas cidades Mas Ir para esses confrontos com os dragões Sem ter nos preparado devidamente É perigosíssimo Treinador Não se permita descansar Mente vazia é a oficina do diabo Passou vários turnos em uma atitude de marcha Aumentou a linha de visão e alcance de movimento em 3% O culto de Slanesh se aumenta O culto de Slanesh está no norte das selvas da Lustra Tentando saciar sua ganância pelos anciões Suas maravilhas de magia pelos antigos As maravilhas e armas dos antigos Irão rasgar a ruína sobre seus inimigos Ganhando favor nos deuses do escuro Tá Apareceu aqui um evento do dragão Eu não vou para ele agora Aguenta aí dragão Tá aí Assumo ceifador Level 13 Que está perto do meu level Meta furacão E seja lá o que tiver de guarnição ali em cima Provavelmente eu faço o rito do ataque de fogo Provavelmente eu faço o rito do ataque de fogo Pra gente ficar mais seguro de atacar ele Eu não vou para ele agora Eu não vou para ele Não vou para ele Mas eu acho que eu vou pegar na ordem ali Eu já tô com uma batalha aqui, né, pra fazer Do sopro gélido Tá, o Snitch tá de boa, tá só recrutando Serão muitos ratos pra matar O Vassala tá aí brincando de andar pra lá e pra cá Daqui a pouco quando a gente entra nas montanhas dos anões e dos orcs ali Ele vai ter o que fazer Beleza, bom, não vou atacar o exército de fora, eu quero pegar a cidade direto Então vamo lá Tá, de guarnição nós temos um engenheiro demonologista Que é um problema E também é dois caras de magia Isso vai ser horrível E também não tem muralha Mas vamo lá, vamo lutar Tentar matar esses dois magos o maior rápido possível Então bora Ok, esse é o tipo de batalha que me faz sentir muita falta da minha maga Que foi expurgada com bolas de fogo O excesso de árvore aqui vai atrapalhar bastante Porque os cavem tem muita unidade que se esconde com facilidade O Snitch e o outro senhor lá, assassino, estão fora da cidade Então eles estão ou o Snitch aqui ou o Snitch aqui Mas o meu maior problema são os magos E os magos estão dentro da cidade Então eles vão aparecer todos aqui na minha frente Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar matar esses artes que estão na minha frente o maior rápido possível E deixar o do Snitch pra depois, basicamente Porque se eu deixar os magos vivos vai ser um problemão Então fica aqui, dragão aqui A gente começa aqui, vem pra cá Já pode ir pra cima desse cara aqui Pode ir pra cima desse cara aqui Pode pegar esse cavalarii aqui Vamos ignorar o Snitch por hora Eu acho que é a melhor aproximação que a gente pode fazer Tá, sai daí Cavalaria Eu tô atacando um mago ali A gente tá meio fora do meu alcance no momento Vamos dar a volta aqui pra pegar os jogadores noturnos deles Tá, saí de uns grupos aqui pra Segurar a Ren que a gente tá vindo ali Chegar essas triades aí Como estamos aí Já desistiu, beleza Cavalaria, vem pra cá Engenheiro, deixa que a gente cuide aqui Vamos virar vocês aqui também Vem, vem pra cá A gente tá correndo Deixa o Wink perseguido Vem cá Vem pra cá vocês, pequenos Vocês aqui Um sopro aqui Bem dado Vamo lá Beleza Foi perfeito esse sopro Muito bom, dragão Cavalaria Desculpa não dar muito zoom na batalha gente Porque é uma loucura Vocês tão vendo o tanto de ratos que tem aqui Tem 4.400 ratos pra matar Vai ficar realmente difícil até de eu que estou jogando entender o que tá acontecendo Imagino pra vocês Beleza, beleza O Snitch eu não sei onde ele tá Vamo atirar umas flechas aqui Mais alguém Voltou né Sabia É o bichinho Chatonildo Pode escoltando eles aqui até a saída Porque esses aqui são as guarnições Então Tá, bastante projeto deles consegui segurar Mais uma corneta aqui Deixa eu dar aquela ajuda O Snitch tá aqui no meio né Beleza Ignora ele por hora Vamo pegar o resto do exército Porque matar ele eu duvido que eu consiga no X1 com o Ing Dá um sopro aqui nessa galera É bom quando eles se mexem assim Às vezes o sopro pega muito bem Às vezes Agora não foi o caso Tá Henrique acho que finalmente o ingerido deles morreu né Tá Não morreu mas fugiu de vez Então agora você pode participar da luta de verdade Já chega aqui tropeando essa galera aqui Tenta recuar Não você vai morrer de qualquer jeito Porque você tá lutando por o Snitch Mas vocês aí tenta recuar Não adianta nem perseguir também Esse general assassino aí Já emenda um charge aqui também Nesses que vem escravos Tá Tão chegando essa galera aqui Vamo lá Como estamos aí gente Tenta pegar essa galera aqui Você que tá aí sem fazer nada Vem pra cá Tá vindo mais unidades ali pra gente Guarda amanhã Se consegue segurar aí Confio Vai ali Henrique Mesmo sendo só esquivar escravos Esse projétil deles é bem chatinho de enfrentar Se você não tomar cuidado Por isso que eu não posso deixar que tá atirando livremente Tá Vem aqui Mais uma corneta aí pra galera Henrique vem aqui pegar essa galera aqui Vamos sopra ali Beleza Dá pra machucar bem Foge malandro Vai pra linha Foge Pega minha cavalaria Beleza Pega esses corredores no turno agora Cruéis na verdade Se não sei falador Matou uma unidade minha Tá indo pra próxima Ele provavelmente mata Se a batalha demorar um pouco mais Porque ele tem aquela magia da arma dele Que é diferente da Da Do player A máquina já começa com os itens dela Os generais E ele tem aquela skill em área Que é bem chata Tá Aqui já foi Aqui também Já apareceu a caveirinha Vocês Tem que continuar perseguindo aqui ainda Aqui Tá tranquilo Corredor noturno sem munição Não é perigo A reforça não chegando Não vai sobrar muita gente Pra enfrentar O que sobrar O deserto dos nichos depois Mas acho que é suficiente Tá Conseguiu fazer correr ali Você também vem pra cá Tá chegando o deserto aí Vamos lá Ajuda aqui a cavalaria Só cair em cima de algum projeto deles aí Pra ele parar de atacar Sumo safador Vem aqui incomodar O Henrique Não Sai daí 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 Quem ganha na corrida É Henrique com cavalo Ou sumo safador Um ratinho pequeno Seria muito bom Seria muito bom Não vai pro snitch não é o exército dele Não é o exército dele Não é o exército dele Ajuda aqui Arqueiro Pode atacar as esquinas escravos ali na frente O sumo safador Tá querendo me caçar De uma forma Sai daí Já tô vendo ele vindo Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Os dois Meu filho Se tem um cavalo Use para atropelar os inimigos Meu Deus Vai prender um pouco Constantino Faz perseguir até eles Não tem muita mais unidade no campo de batalha para ele usar, então provavelmente ele vai correr já já. Minha esperança. E aí perseguindo a gente tem chance. Taca logo esse cara aí, taca logo, taca logo, taca logo, vai, 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 vai. Eu não quero perder meus... o que eu fiz com esse gacônico. Agora eu posso me reclutar mais agora, então perder eles não vai ser um problemão, mas não é a única batalha que vai ter agora. A gente vai ter que lutar coisas de novo. Tá, pega aquela galera do outro lado ali, vocês já alcançam. Aqui fugiu, beleza. Vamos nessa aqui, nessa aqui. E aí Snitch, que tal você sair fora? E aí Snitch, que tal você sair fora? Vamos pegar aquela galera ali. Tá, a gente tá vendo, sai daí com essa galera. Você vem pra cá. Que batalha, hein velho, pra começar o vídeo já. Essas árvores também trabalham pra caramba o movimento da minha cavalaria, é triste. Eu sou um cifador agora, pra eles vão se queimar do cagão, né. Esse aqui é o meu assassino? Tá, aí já apareceu a caveira, não precisa me perseguir mais. Acho que a gente tem gente suficiente pra lutar a próxima, eu e Snitch tá com metade da vida. Beleza, alcancei. Beleza, alcancei. Volto e faz outra investida. É preciso que eles corram. Como você disse, um assuriano querido. Será que começa a se aproximar do cifador aqui que a gente tem que perseguir ele, ele vai correr já já. Só tem ele no campo de batalha agora, e aquela unidade ali. Ele e o mestre assassino, basicamente. Vai ser o caveira ele também. Beleza. Esses aqui, dá pra matar um pouco ainda. Vai ser o caveira ele também. Beleza. Eu não quero matar o assassino nem o Snitch, eu quero que eles percam bastante vida só. Pra na próxima batalha a gente não sofrer tanto pra matar eles. Persegue o máximo que der aí, porque essas unidades aqui vão voltar na próxima batalha. Ok, isso daqui agora. Os caras não desistem, véi. Eles não desistem. Tá, mas o arqueiro eu não vou mandar pra batalha porque... né? Você pode ficar perto pra dar essa resistência física que você tem de aura aí. A resistência a dano, na verdade. Tem que ficar perto. Tá, aqui já foi. Aí tem 15. Dragão, vai ajudar o outro lado lá. A gente também tem esse skill aqui que eu tô falando. Que ele gira as lâmina loucamente. Mata uma unidade de facins aqui que estiver em cima dele. Enquanto o alpha vai lá. Vamos lá. A gente vai lá. Vai para cima. A gente vai lá. A gente vai lá. Vamos lá. Uh, vai lá. Tocada lá. Vamos lá. Vou lá para cima do Snitch. Ele não é ainda abalável, não. Ainda bem. São mais vizinhos aqui, é o doceão. Nós estamos aqui. 15 Acho que não vai dar pra fazer nada Já foi, tá E aí, meu, só tem vocês na batalha Que tal vocês fugirem? Desistiram, finalmente Caraca, velho Difícil essa galera aqui Pior que ela é bem rápida, acho que não vou conseguir alcançar A presença não machucar Caraca, foram 5.600 ratos 5.600 ratos Contra apenas 1.400 elfos Bom, o Henrique tá vindo aí Puta, só atrás dele Você pega isso aqui Tá perto da linha já, né Acho que não vai dar pra fazer muita coisa Machucou como você conseguiu aí, dragão Eu confio Ah, perdeu bastante vida Beleza, mano Perfeito Perfeito Só isso que eu precisava Nem precisa matar mais Perfeito Podia pedir melhor Agora só isso aqui Machucar também Que é pra não vir um senhor de vida cheia depois Tá, 520 520, 300, 200, tá bom Ok Por sorte, não perdemos nenhuma unidade por completo Eles perderam alguma... Perderam os dois exércitos aqui na guarda A missão é o principal E o Snitch tá bem machucado pra uma próxima batalha Uma investida do dragão, ele morre Vamos ocupar aqui Se tudo é certo, eles estão sem cidade agora Então eles vão ter que vir se matar aqui na minha cidade Opa Retorno do Príncipe Seus aliados em Caledor estão prontos para avançar e reafirmar seu controle Porém, eles relataram um problema As casas opositoras, embora sejam ridicularmente competentes na guerra Dominam a arte da política a ponto de comprar amigos e aliados por toda a Ultman com presentes luxuosos Fechar o cerco contra esses dissidentes pode gerar revoltas perigosas contra você Por mais irritante que seja, você pode gastar sua influência para quebrar a deles Ou então permitir que essa facção nobre continue no controle por hora Enquanto busca recuperar a ordem por outros meios Cara, eu vou deixar a independência Porque já tive campanhas dos elfos no vórtice E essa aqui eu acho que o foco não precisa ser esse Então a gente vai focar só no nosso lado aqui Deixa o Caledor lá Deixa a independência Vai lá, a independência continua Outros assuntos merecem mais sua atenção Deixa os nobres terem a independência deles por enquanto Eu também precisaria muito dessa influência Então Somos ceifador por natureza Parece que o infame assassino chefe dos Lachaxim foi decisivamente derrotado Sendo vítima da sua própria malignidade Chastro de sucesso de das ações gerais mais 4% Atributo de espreitar O Exterminador Skaven são uma doença, um câncer e metástase Vocês são uma epidemia e nós somos a cura Carrasco Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Foi treta Treta pra caramba Mas estamos aí Quanto que eu libero aqui? Nível 12 Tá, que eu quero pegar muito essa essência da magia e essa essência da dano de fogo Principalmente pra gente lutar contra os dragões Coloca... Duro de acertar Na real, coloca... A espécie de cacólicos É... pode ser, pode ser aqui Estar presente na linha de frente do combate é uma experiência que prepara muito bem o indivíduo para o futuro das guerras Floresta assombrada Floresta assombrada Não, estira assado Enseada, estira assado Floresta assombrada ali em cima Tira esse daqui E vamos esperar aí que eles ataquem agora se a cidade é aqui mesmo Acho que até compensa juntar essas unidades que estão com 9 aqui Porque... Não vou conseguir lutar nem um segundo na batalha sem morrer Então... Vocês são antigrande também, vou pegar mais dois arqueiros aqui Para dar uma força no lugar E deixa a minha agora Aqui eu vou colocar level 3 Quero pegar essas guarda argente ali E também acho que vou colocar esse aqui Ou da cavalaria mesmo Na real, deixa eu pegar aqui um general, né Então, arquimago O meu herói e dois ars do ring já vai ser de fogo Então, outro mago vai ser de magia superior Porque é uma magia bem legal também Esse condutor parece bem interessante Pessimista... Hum... Ele vai ter a miasma E o inimigo debilitado por Padegão Preparado... Não, eu vou dizer esse aqui Atili, condutor Uma tormenta corre dentro das veias dessa pessoa Uma energia que preenche o vazio de dentro Caraca, profundo, hein Damn... That's deep Elmo do coração part... Elfo do coração partido Aí, eu vou mandar ela para colonizar a rocha de folado para mim ali Chega aí, Snitch Tenho qualquer uma ideia aqui Vem para cá agora, vem Aqui Ele não veio porque ele não teve o movimento O que é melhor ainda porque eu consigo recrutar minhas unidades Recuperar um pouco do meu exército E atacar os dois E exterminar essa facção de vez Uff... Estava com medo dessa segunda batalha Depois daquela lá Destruíram os Homensfera Muito bom Aquele que estava aqui perto Seja lá quem fez Parabéns Tá, ataca aqui Tchau para você Pega a experiência Audaz, esse indivíduo não é covarde Vou ver se fisicamente eles combate durante as batalhas Beleza Talismã do vigor Aqueles que portam o talismã do vigor São capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos Que muito excedem a norma mortal Eu estou achando que ele vai para minha outra cidade lá Então, vamos para cima dele aqui Você pode vir para cá Então o modelo aí da Arquimaga Para quem não viu é bem bacana Mas... Quando eu chegar numa batalha Eu prometi que vocês vão ver bem melhor, né? Por enquanto que é meio difícil Eu vou colocar outro negócio de ordem pública aqui Para atrasar essa bagaça De rebelião Porque até eu conseguir colocar uma guarnição ali Vai demorar um pouquinho E já está em menos 56 Eu poderia colocar também uma forja Para pegar a lança-7 ceifadora aqui O que seria bom Hum Tá, passa o turno de novo Usou marcha Quanto você está indo, meu querido? Você tem que se matar numa cidade minha, velho Isso aí é contra as leis Você não pode fazer isso Se ele subiu muito para cá Talvez eu consiga atacar com esse exército aqui Aralto de Mephlan Um elfo que tenha passado mais tempo no mar Que enterra Conhece bem o deus da tempestade Ele sabe dizer sua vontade Dá para ver onde ele está aqui Esse maldito Não Se eu subir em marcha Aqui, aqui, aqui Você alcança, né? Perfeito E aí, meu querido? Tudo bem? Eu vou até salvar aqui Porque eu tenho medo de você matar Uma unidade minha na resolução automática Perfeito É bom que você já ganha também o atributo dele aí Então, mesmo atributo Só que agora para a nossa maga Clã Chaxim destruído Espada de anti-heróis Reza a lenda que essa lâmina foi forjada Em uma fornalha amaldiçoada E terminada no corpo sangrento De um campeão moribundo Incumbente de Kaledor Enrique é o príncipe do reino silencioso de Kaledor Apesar do declínio dos dragões Enrique jamais vacina no cumprimento de seu dever Agora eu consigo recrutar nobre em todas as províncias E a gente tem mais três de capacidade para recrutar nobres O que é muito bom Coloca isso aqui Normalmente vou deixar um ink aqui perto um pouco Por causa da rebelião Porque não vai dar tempo de eu conseguir uma guarnição ali Tá, aqui atrás Eu vou colocar Tá, eu preciso de alguém que fosse bom E matar monstros na verdade Essa fantasia vai ser a melhor Para matar os dragões Quando chegar a hora da batalha Acho que aqui eu vou colocar Realmente a forja Por enquanto Tem muita coisa que precise da forja Para... Diferente de algumas facções Tipo o Império e os Anões Que precisam dessas construções de forja Para fazer alguma coisa Alguma unidade específica Os Elphos não tem bloqueio em nenhuma unidade É só você fazer a construção Que você consegue recrutar normal Bem, beleza Tinha que falar que o dragão ali atrás, né Para pegar o bônus Certeza que se eu tivesse pego o bônus do dragão Antes de lutar contra o Snitch Seria mais fácil, né Mas Aí ele ia conseguir recrutar mais unidade E essa batalha ia ser mais difícil ainda Tá difícil esse bug aqui Tá, vem aqui Colonizar Pode colocar... Tem nada que dê ordem pública, né Então põe a Imaculada Já tá mais um aqui a parada No momento Então vem pra cá, Henrique Recupere o exército aqui dentro Porque a ordem pública fica mais positiva ainda Agora Aí mais seis A gente precisa de oitocentos aqui Próximo turno eu tenho Pode ter cobrado o tributo aqui agora Pra subir um pouco o dinheiro também Fica mais dois Obviamente depois eu vou tirar as construções de ordem pública aí Mas por enquanto eu vou manter Só até ficar mais ou menos estável a ordem pública Eu vou deixar ela ali na rocha folada por enquanto Ganhando atributo de Ordem pública positiva, né Que é muito bom pra todos os senhores Principalmente se você começa a invadir essas regiões Tem muita corrupção Agora o objetivo é as ilhas Tá, coloca aqui Clarejo Eu posso pegar mais guardas marinhas Pra essa batalha aqui Tira esses dois caras aqui A ordem não porque custa 825 Tinha tesouros aqui perto, né Ah, tem um aqui, ó Posso tentar ir lá pegar um dinheiro Mas sei lá Só pra confirmar se tá dando pra recrutar meu nobre Ah, dá Tenho quatro aqui agora Beleza, né Acho que se eu pegar guarda marinhas Um pouco mais que quer Eu vou ter um exército praticamente full antigrande Fora as flechas Mesmo sendo antigrande Que aí se o cagão pousar em cima dos meus arqueiros Eu não vou ter problema A menos que seja esse aqui Porque Esse aqui não é muito bom O bom disso aqui é que ele tem Esse negócio de inflamável aqui Então se você jogar flecha em qualquer unidade Ela fica mais fraca contra o fogo E se a gente fizer o rito Do Val Todo nosso exército vai dar dano de fogo Então se a gente mirar esse arqueiro certo E com o bacões do exército Dá um combo muito bom, na verdade Tá, vou passar o turno de novo Porque eu preciso do dinheiro pra recrutar mais guarda marinha E aí vamos ver qual é desse dragão aí também, né Que eu quero meus dragões Obviamente que todos não vão ficar no mesmo exército Tipo, todos usando o ink, né Eu vou dividir, sei lá Acho que são cinco dragões lendários Posso colocar um em cada exército Severo, perfeito meu senhor Como respeita as semblantes taciturnos Forja Elphica Dizem que nada se compara às criações da Forja Elphica Quem diz? Os Elfos Nobres, cara Lógico, porque os anões iam enregaçar essas criações aí É o flan que sabe forjar É fogo, né Ah, tá Eu gasto quanto? 825? Eu não botei o dinheiro pra construir dois ainda Tá difícil A questão monetária aqui Vamos ver qual é o dragão, vai Emissário de dragão encontrada Vocês se aproximam de uma figura encapuzada Estranhamente destoante do cenário Que perambula pela região Apesar de não ver o rosto dela O fedor da morte pesa no ar ao redor E sua voz parece ser inteiramente composta De suspiros moribundos A pessoa diz ser emissário de Chacolot Um lendário dragão negro Com poderes necromânticos Venerados pelos lacais mortos-vivos que ele controla Ter contato com um dragão tão poderoso Certamente seria benéfico Mas qual a mensagem você deseja Que esse emissário entregue para esse mestre dragônico Se os seus vassalos são mortos-vivos Eu ter dano de fogo no exército Certamente ajudaria muito Então vou desafiar Agora definitivamente eu preciso daquele rito Se eu pegar aquele rito Que custa 1500 no próximo turno A gente vai fazer um estrago nesse dragão Quanto tempo que dura falando isso? 10, beleza Porque eu não vou ter tempo para me teleportar depois A menos que o vassal me dê uma ajudinha Ô vassalo Já que a gente não pode fazer comércio Você pode me dar uma ajuda monetária É realmente por uma boa causa Nossa velho, eu te odeio muito Anões Eu vou atacar vocês depois Mas me ajudei É difícil E vocês, querem fazer paz? É, não querem É, não querem Faz o seguinte Demole isso aqui Que aí vou ter o dinheiro suficiente Que eu preciso Triste, né? Mas temos que tomar essas medidas Eu poderia ter devastado A construção de recrutamento Na verdade É que eu estou recrutando Na província do lado Ó, o Gringor mandou um ar na capital dos anões, hein? Perigoso. Mas eu prefiro que os orques ganhem dos anões aí nas montanhas, porque aí eu não vou ficar com remorso de bater nos anões. Estrito. O regime não pode ser mantido se uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Tá, então agora o plano é... Ritual. Invocação Superior de Val. O genitor é patrona dos ferreiros élvicos. Os itens ostentados à marca dessa divindade são os melhores. Então, dano de fogo para todos os exércitos. Espero que esteja funcionando. Invocação de Val. Há quatro poderosos itens mágicos à disposição. Qual você escolhe? Lâmina de Ouro Mar. Tom Abençoado. Da Liderança, né? Bem merda. É, esse aqui é bom pra minha maga. Fênix, Guardiã, Safira. Essência Magia para todo o mapa. Esse aqui também é muito bom, hein? Pô, eu vou com a Fênix, Guardiã, hein? Essa Fênix, Guardiã, ornada com safiras raras, contém uma centelha da Sagrada Chama de Azúria. Concejo aos portadores proteção mágica contra fogo. Na verdade, eu não vou nem colocar pra ela. Eu vou colocar na Maga, que vai estar no exército do Henrique. Porque aí vai dar 12% pra todo o mapa. Ele vai ter esse atributo que lhe dá mais 15%. Nosso exército vai ser praticamente imune à magia, no futuro. Tá, agora acho que a gente consegue esse teleportar lá, hein? E você. Temos dano de fogo, então teoricamente essa batalha não seria tão difícil. O problema que temos aqui é os monstros bônus que temos. Que é... Medusas e uma Hidra. Mas vamos lá. É só ver, né? Mas só pra garantir. Aí esse dragão vai, hein? Que eu confio, mano. Beleza. Nossos queridíssimos mortos-vivos começaram aqui na frente. Até nossos arqueiros estão com dano de fogo agora, então... Se eu jogar eles aqui na frente pra encher nosso inimigo de flecha... Quando eu chegar aqui, a maior parte desses mortos-vivos já vai estar morto de verdade, sem a parte do vivo. Sim, esse trocajilho foi horrível, mas estamos nesse canal cheio de trocajilhos ruins, então vocês vão me perdoar. Então é só separar um pouco aqui pra eles não pegarem toda a minha linha de frente numa única investida, né? Esse aqui é um negócio bem importante de fazer na Yaw, que eu nunca tenho o costume de fazer, e eu tenho que começar a aprender a fazer isso. Tá, dragão fica aqui. Meus outros lanceiros que sobrou. Pode ficar aqui atrás, que eu não sei aonde vai vir os cidadãos que estão chegando. Vocês também podem ficar um de cada lado aqui. Beleza, os leões brancos também podem ficar aqui. Manda bala. Pensa o desafio desse dragão é derrotar a criatura e os aliados dela. É diferente do outro dragão que a gente tentou enfrentar lá, essa aqui não começa com o dragão no campo de batalha. Então até recomendo a gente avançar logo pra matar o mais rápido possível. É zumbi aqui, né? Um desafio maravilhoso! Dragão, princesa! O dano de fogo também vai ajudar muito na hora de bater nesses espectros tumulares. Não persigam ninguém, já coloquei, né? Beleza. O dano de fogo também vai ajudar muito na hora de bater nesses espectros tumulares. Não persigam ninguém, já coloquei, né? Beleza. Um desafio maravilhoso! Beleza. Amado. Mastro da batalha. Aquele avó. O dano de fogo e morto-vivo faz a festa. O dano de fogo e morto-vivo faz a festa. É, ele ferrou aqui que Winnie ficou preso, né? Serve os regras! Spearman! Azar! Ataca! A morte para todos! A glória é minha! Vai ser feita! Veja que eu não vou! Eu vou adorá-lo! Sim! A unidade dando apoio e o senhor atrapalha bastante! Azar! Ataca! Avança! 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 A morte e a glória! Avança! Isso vai ser feito! Spearman! Nós vamos obedecer! Um guia-nos! Como ele disse! Nós vamos obedecer! Sem desculpas! Vamos virar os arqueiros aqui e esperar os inimigos! Spearman! Arqueiros! A batalha! A batalha! Os inimigos! O Prince Imrik! O Prince Imrik! Acho que é um zumbi! A batalha! O nome na batalha! Calmo! Calmo! Entendeu? Irmão! Lóiã! Isso será todo! Eles estão indo mais pra cá, eu preciso de mais lancinhas desse lado aqui Tá vendo, eu vou dar um grupo aqui de vocês, Leões Brancos, que essa galera aqui tá difícil velho Opa, o dragão chegou do nada aqui? Nem tinha visto Deixa a galera brigando aí Tá, funkei aqui Mais uma corneta pra todo mundo, vamos lá gente, aí gasta eles Acknowledge, sem erro Sete em frente Forlodern Aureon Sinner Tá, agora se faltam os monstros aqui, a batalha é nossa, vai pra cima da Ilga Por isso que eu gosto da guarda-marinha, porque os monstros pulam em cima achando que é monstro fraco Aí eles são arregaçados porque é gente grande O dragãozinho pequeno você hein, meu querido Vai tirar dois aqui Termina de matar essa medusa aqui A Ilga já tá pedindo arrego Sai daqui vocês, sai daqui vocês E ajudar aqui com essa medusa O general deles finalmente morreu aqui, o chefe estrigou aí, ótimo Pega a Idrin Ah, esse aqui é o regimento eu não mato, gente O que eu esqueci de mostrar pra vocês Com esse pônei saltitante aí Ok, aqui já foi Todas as flechas agora por favor direcionem para o dragão Príncipe Imrich Príncipe Imrich Frenesi do sangue É tipo a fúria dos Norseca Tá quase Pega ele aqui Obedece aí dragão Esse foi hein, esse foi, esse foi, esse é nosso Não voa não Não voa não que fica pior pra você Tá dragão, dá um golpe de judô nele aí velho O monstro Oh yeah Pega a visão, pega a visão Um print né velho Beleza, dragão derrotado, então temos o nosso primeiro dragão lendário aí pra recrutar a nossa brincadeira Vamos pegar aqui, executar os prisioneiros Vencido, agora temos o cajado enegrecido Pelo visto esse cajado não apenas sobreviveu ao bafo ardente de chacolote Como também absorveu um bocado de magia estranha Então a gente ganha extração de vida Que toda vez que você soltar uma magia você vai ganhar mais reserva de ventos de magia Quer dizer, mais taxa de recarga de potência Que é o tempo que demora pra recarregar os ventos Reativação menos 25% Chance de erro diminuída também Então muito bom Ganhamos por 20 turnos aqui o atributo de causar medo com todos os exércitos Então é muito bom também Vai combar com o nosso dano de fogo Chacolote nos imunda com uma pavorosa força etérea Para que possamos superar as aflições dos climas mais inclementes do mundo E também estamos imune a desgaste Ganhamos o atributo Sopro do Dragão Negro Minaitnir foi fortalecido pelo veneno de Chacolote E se familiarizou com o Sopro Tóxico do Dragão Negro Derrotou o Chacolote Desbloqueou o atributo imune à psicologia O uso da habilidade mais um para todos os ataques de Sopro do Dragão em todos os exércitos É só fico triste porque Essa mecânica sofre do mesmo mal das caçadas de Norsk Eu já vou explicar Pera aí Bom agressor Um bom ataque guerreiros experientes e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 3 ao atacar Dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar Esse aqui eu já li Esse aqui também Por que que eu fico triste? Eu venho vindo para cá também porque eu preciso recrutar umas unidades Se vocês lembram daquela habilidade que eu mostrei na Batalha do Dragão da Fúria Que estava aparecendo Ela parecia deixar o dragão bem mais forte Mas aí você olha ele aqui na hora de recrutar O que que ele tem? Coisa normal de dragão Então ele causa medo e pavor igual ao meu dragão solar E ele tem o Sopro Então tipo, ele não tem nada de especial, tá ligado? Ele não tem absolutamente nada de especial Os status obviamente são um pouco melhores Mas de especial, por ser um dragão lendário Igual ele é numa batalha lá com as skills próprias dele Ele não tem nada Se vocês se lembrarem da minha campanha do Trog E do... acho que do Ulfric também tinha Eu usei o mod para recrutar todos os monstros da caçada Do jeito que eles são na caçada Dos Norska Por quê? Porque... Por exemplo, aquele bicho, o Saigor lá Quando ele arremessa a pedra na batalha A pedra ela cai no chão Se divide em várias E explode várias vezes até acabar a pedra Mas... esse bicho nem tem para recrutar nas caçadas Então é meio chato Então a pessoa pega justamente o bicho do jeito que ele está lá E joga para você recrutar na campanha O que é o mais legal Porque, pô... Se a mecânica é exclusiva justamente para isso Por que você não pode usar o bicho com a força que ele tem? Ok, não é balanceado para... Para o multiplayer, por exemplo Mas tipo, dane-se, eu não estou jogando multiplayer Eu estou jogando campanha Se eu derrotei um dragão lendário Eu quero que ele realmente seja lendário igual do jeito que eu enfrentei ele Tipo, senão não tem graça, tá ligado? Então ver que é só um dragão normal com um nome especial É meio broxante Eu ainda não vi nenhum mod que mexa nesse assunto Mas... Provavelmente eu vou... Eu vou dar essa ideia para alguém Para ver se alguém se interessa em fazer, né? Porque... Nada mais justo do que termos nosso dragão Do jeito que ele merece ser Especial Lei Marcial Em tempos de guerra é bom pensar a longo prazo Custo de recrutamento Menos 10% para infantarias E manutenção reduzida Tá, vamos colocar aqui agora Reduzir a manutenção da guarda marinha Eu vou recrutar aqui O outro dragão Posso ter renome a ele Para decepção, brincadeira Não vou fazer isso não Vamos ver se ele é o único que vai ter esse negócio também, né? Eu realmente espero que não Tá, eu posso pegar a guarda argêntia O que é muito bom É... O que que eu botei para você de ponto? Claramente... Eu coloquei aqui, né? Deveria ter colocado aqui Facilei Enfim, na verdade Você não subiu de level, né? Porque nível 12 eu coloquei aqui Tá, recruta... 2 desse Guarda argêntia Não dá para recrutar 2, velho? Falta 80 Aí brincou Aí brincou Aí brincou demais com a minha pessoa Ó... Vassar... Assim... Eu nunca pedi muito Eu quero, tipo, literalmente 100 Tem como você me dar 100? 100 Não dá Tá, tudo bem 300 eu aceito É um negócio importante, Vassar Teremos essa infantaria que já tem 25% de resistência... 20% de... 20% de... Eita, caralho! 25% de resistência base de magia Mais os 15% que o Henrique vai dar para o exército Mais os 12% do colar Então temos aí um exército um pouco roubado de resistência Tá, nem vou recrutar mais porque minha renda está horrível Vamos aqui para a ilha Eu poderia ir para cima do outro dragão já, mas por enquanto eu não vou não Estou em guerra só com aqueles elfos lá, né? Estou em guerra Eu faço parte se vocês pagarem Perfeito Está aqui, eu poderia colocar uma guarnição Que pode ser que o... Na verdade, eu não coloque a guarnição A guarnição é na cidade ali no próximo turno Vou levar o próprio dragão do Malos para brigar com ele Infelizmente aquela região ali da selva não é adequada para mim, mas... Muito menos para o meu vassalo, então não adianta ele ter que brigar para ele também Acho que para os anões esse clima de selva é até aquele vermelhinho que é o... inadequado Para mim ali é desagradável, que é a laranja em volta Tira e subiu de level, coloca... O que isso aqui faz mesmo? É o famoso skill que tem para todas as escolas que arremessa alguma coisa Tá, põe esse aqui Toda vez soltar a magia vai dar resistência, dar dano Ao canalizar a magia superior, o arcanismo é cercado por um círculo protetor formado pelas energias constituintes dela Inclusive, a arma para você... É... Cadê a arma? Esse aqui, cajado enegrecido E esse aqui vai para o exército depois Mas não para o dela Inclusive, está na hora de voltar a maga aí já, né? É... Ainda falta, na verdade, um pouquinho de... Cadê fogo? Dá para pegar um mais ou menos, vai? Resistência à magia? O que tem dos 60 ou 40 aqui? Pessimista incendiário Nossa, esse incendiário Esse atributo incendiário é a coisa mais absurda que veio nessa DLC Olha isso, cara 100% de bônus de vestida 100% de força da arma É o que ganha Eu vou guardar para esse, óbvio É absurdo isso ali Tem que esperar o próximo turno para colocar a guarnição ali porque é 2.500 Estou tomando corrupção vampírica por construções Mas... Ok, né? É... O Malus aparentemente está sofrendo para bater nos lagartas ali Parece que eles tem que botar já ali Músicos talentosos Um grupo de generais resolveu obrigar compositores famosos a se alistarem no exército Isso foi um choque para os músicos envolvidos Mas foi um sucesso absoluto para as tropas Que agora marcham com vigor inédito O alcance de movimento do exército aumentou Tá, agora... Ih, é só o level 3? Ih... Complicou Então, acho que seria melhor trocar Tirar esse negócio daqui Colocar aqui Para ganhar a guarnição por enquanto E é isso, basicamente Vou ter que aproveitar esses dois atributos que eu estou aqui do dano de fogo E do de causar medo para bater nesses lagartas o mais rápido possível Caraca, na verdade o Malus perdeu todo o exército dele aqui, velho Caraca, Malus, que vergonha, bicho Pô, eu estava aqui na esperança que eu ia brigar com ele, velho Que vergonha, Malus Ok, né, velho Vamos então atacar aqui do nosso jeito Que o Malus passou uma vergonha absurda aqui Não nego, tá Esse começo é bem difícil aqui para o... Para o Malus Bater em homem lagarto Tá, ele está dando a volta por baixo Prontamente para chegar aqui Não importa O importante é Eu conseguir interceptar seu exército Antes que meus efeitos de combate acabem Beleza Declarar a guerra Não tem aliados Que chato para você Arautos do vento Sacadores helirianos de arcos Arautos são famosos pela habilidade de ler as transcrições da batalha Não cobra atributo aqui, por favor Porque eu preciso estabilizar a ordem pública antes Armadura mais 15 para o exército inteiro É uma boa Vamos começar com essa Caledora abriga a bigorna do Val Local de um grande e amplo ao deus dos ferreiros O trabalho dos sacerdotes de Val transforma os ventos em aço Forjando armas e armaduras mágicas inigualáveis Essência magia 15% Taxa de pesquisa 10% Armadura mais 15 para o exército inteiro Provavelmente se eu lutasse aqui eu ia perder muito menos gente Mas enfim Vamos colocar a guarnição aqui então Aqui também Não, aqui primeiro Onde dera eu vou colocando Porque se andar em marcha ele chega até ali no próximo turno Até ali eu acho que eu alcanço E eu acho que provavelmente ele vai recuar na verdade Ele não vai querer vir para cima de mim O único problema é que dá para andar em círculo aqui nessas duas ilhas aqui Aqui eu estou e a da direita Então pode ser que ele volte e der a volta por cima enquanto eu estou indo atacar ele por baixo Se quiserem renomear alguma cidade também gente que pegamos Tentei se manter na temática de elfos nobres tá Então alguma coisa relacionada a eles ficaria bem legal Então fique à vontade para colocar nos comentários Acho que cortou mas enfim Fique à vontade para colocar nos comentários aí o nome de cidade que você gostaria que eu colocasse nas nossas conquistas Menestrel Menestrel, eu canto em louvor a guerra total O justo Aparentemente no próximo turno eu já alcanço ali em Vamos ver se ele vai para lá O Malus está aqui Ué, mas tá falando que ele está com 3 cidades? Ah não, eu confundi O Malus está com isso aqui Confundi por um momento Tá, coloca aqui Melhor o negócio de ordem pública Muito bom Malus, porque eu ia ficar bem triste se eu fosse embora daqui sem conseguir brigar com você A arca negra dele eu acho que ele perdeu, porque senão ela estaria perto daqui das cidades fazendo alguma coisa E isso fica na cidade, exatamente Ficar te perseguindo é ser um saco É só pegar uma colonia álvica agora que vai ficar top isso aqui Ok, vamos entregar aqui aí Eles Vem cá lagarto, eu quero testar e pedir meu dragão novo em campo de batalha Eles vão saber o nome de Kalidor Beleza, nossa guarda argente aqui então, com os dois negócios juntos Tem 45% de essência magia Por enquanto Um pouco OP Eu diria A única coisa que o dragão ali especial tem na batalha Aqui que tinha na batalha dele é o tamanho, eu acho Na real eu acho que nem o tamanho, velho Ele era muito maior que o dragão solar, velho Ele não tá tão maior É, eu não sei, velho Eu ia esperar bem mais dessa mecânica, hein Mas pra ver um senhor dele ser gratuito, né Eu não posso nem reclamar que foi o melhor que veio até agora No quesito de mecânica nova Tipo, tem aquele Loki que viu o coração lá dos elfos negros Que é o senhor Kraken Que a função dele literalmente era ser inimigo da costa dos vampiros Mas ele não tem nada especial que foque na costa dos vampiros Então... qual que é a diferença, né Tá... acho que é isso Não precisa perseguir ninguém, gente Temos muitos sopros devido ao rito que a gente fez Vai dar um ali, ó Vai dar um ali, ó Vai lá, ó Lá se vai a unidade Agora ali Ué, eu lembro de ter tirado uma dos carangustos de vocês Como é que é essa? Vem pra cá Sai daí, dragãozinho Corneta aí pra todo mundo Se meus patrulheiros morreram eu nem vou ficar triste porque... É a unidade que eu queria trocar faz tempo já Tem alguns lugares muito boos pra soltar um sopro aqui Aqui é um deles Só tá meio ruim de posicionar esse sopro aqui, né Acho que ali pega bom Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Virou Perfeito Agora o de fogo aqui Pode pousar pra ajudar agora Correio Correu, virou alvo para flecha, basicamente Vamos voltar aqui que tem infantilha de lanças, não é muito legal pra vocês enfrentarem O general dele ali já chegou também, tá quase correndo Sai daí Henrique Henrique obedeça Ou Imreek, como é que ele fala? Prince Imreek Nem persegue, deixa eles virem até nós Deixa os arqueiros trabalhar Porque se eles voltarem eles tomam uma flecha então Vem pra cá os do gagão Ajuda ali minha guarda-argenta que tá segurando todo mundo Tá fazendo uma loucura, loucura, loucura Tá, sopro, investida, tudo ao mesmo tempo, vai lá Vai lá Dragão, dragão, cadê o sopro? Correiro, bicho Tem nem como Cada facção tem só a bomba nuclear que merece, né Homens, lagartos, crook Skavens, a bomba nuclear do Iktigarra E príncipe Henrique, seus dragões Beleza, vamos ocupar também Poção de Temeridade Aqueles que beberam desse extrato podem ser tolos, mas são tolos corajosos, isso sim Destruída a facção aí Ainda não vou conseguir cobrar tributo Porque não tenho guarnição construída E nem construí guarnição porque é só level 3 Então Vamos focar em construir A guarniçãozinha aqui com esse baguizinho simples mesmo Henrique, eu posso colocar o seu dragão agora Mas por enquanto eu acho que é mais importante pegar esse aqui Até chegar aqui pelo menos Pra tirar fraqueza de dano de fogo dos nossos inimigos Porque imagina o exército inteiro com o dano de fogo desse ritual E você com esse negócio aqui Porque Cara, isso aqui vai fazer um estrago absurdo Quando você comba as duas coisas Coração de dragão Um filme muito bom inclusive, hein Se alguém não assistiu, eu recomendo A Era dos Dragões já passou, mas o orgulho de Kaledor não diminui Os fogos que já arderam sobre os picos agora alimentam o coração de cada elfo Kaledoriano Então ganhamos ataque corpo a corpo mais 7 Necessita dano de fogo 35% para todas as unidades Liderança mais 5 para o exército inteiro Beleza, agora a gente vai atrás do Malus E seu demônio interior Daqui 2 turnos teremos o crescimento necessário Então acho que eu vou guardar o dinheiro Porque meu dinheiro não está lá tão alto Então, talvez se eu cobrar aqui por um tempo Até conseguir juntar o que eu preciso Que é 3200 Então vou tentar segurar aí a renda cobrando por um tempo A Colônia África mais perto que tem aqui é perto da região dos anões Ali embaixo, Barak Var E é, eu quero muito ela Armadura leve de Itilmar O Itilmar é uma substância incomum porque oferece proteção total Sem ter o peso de um conjunto completo de armadura de placas Muito armadura das nossas infantarias Autoritário, eu sou a Lei, passou por os turnos de povoado com baixa ordem pública Tá, vamos em marcha até o Malus lá Tá montando outro exército, né Tá com sua espadinha já, beleza Tá com o Demônio Tzarka no corpo Eu vou exorcizar esse bichinho aí, fica tranquilo Nem repor meu exército, eu consigo repor direito Tá com sua vida aqui Tá, agora seu dedo não tá tão alto Então mesmo com o exército machucado a gente consegue bater nele aí Espero que esse Marco também tenha pra mim, os dentes do dragão marinho Ok, só mais um turno e a gente consegue melhorar a cidade Vamos lá Provavelmente o vídeo também tá sendo um pouquinho maior do que o normal Mas sabe que eu me empolgo jogando, gente Vocês que me assistem em live entendem como eu jogo Warhammer Então é difícil não se empolgar Por isso que é muito mais fácil fazer live do que gravar vídeo pro Youtube Porque eu simplesmente posso ficar jogando sem me preocupar com o tempo Além do tempo que eu vou dormir Construtor, construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados Esteve presente nas regiões acompanhando o aumento das construções Reduziu o custo das construções e a renda gerada aumentou Mais uma esfera Tá, tá no deserto ali, não é problema meu Vamos tentar usar 50% Tem 50% exato, vamos ver se o jogo vai deixar eu acampar Beleza, só pra rebom um pouquinho no próximo turno eu consigo alcançar eles aí Tem bastante gente agora Aqui, a rocha de folado vai pro level 3 E... ok, passa o turno de novo O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Ah, incorporar um mago, beleza Sem problema, faremos isso O próximo passo depois de destruir aqui é a cidade do Malos Espero realmente que a arca negra deles seja destruída, porque... Aí eu posso andar livremente nessa parte do mar aqui Ok, vamos aqui atacar o Malos Se é o Malos, tudo bem Se é aliado de Nagarond Você tá com a sua medusa ainda, então significa que você não lutou, acho que nem uma batalha praticamente Você só tá ganhando level por causa do mod que eu uso pra você se igualar ao meu, vamos lá Ok, os reforços deles vão aparecer lá atrás, é o mesmo mapa que a gente lutou agora contra os lagartos Mas, infelizmente, a variedade de mapas não é lá essas coisas, né Mas enfim, seguimos felizes jogando esse joguinho maravilhoso Tá, vocês aqui guardar a gente que eu quero cercar eles, que tem bastante gente O príncipe aí que vai ficar aqui do lado esquerdo Os dragões podem ficar no meio até aparecer uma oportunidade boa pra gente usar os sopros O meu mouse sumiu, aí voltou Se você de resistência a dano pode ficar aqui no meio junto E vocês aqui, leões brancos da Krasse Provavelmente eles vão vir pra cima, né É Tá, tem uns cavaleiros de string frio aqui, tem perfurante que eu não tenho Então, vamos dar ele Nós vamos Seja o Ocloan orgulho Depois de uma batalha, morte para todos Os dragões, passareta aqui, vamos pegar esses arqueiros deles O Ocloan orgulho O Ocloan orgulho Isso vai ser feito Segue aí essa galera dele O Malos está querendo ir lá brigar do outro lado Não persigo ninguém em vocês aqui O Ocloan orgulho Ok, está na hora de jogar os sopros E vocês tomaram, espadas retornam Sopra aqui Corneta do Boromir Deixar ele no X1 com o Malus ali até que apareça o Tzarkhan Porque depois que apareça o Tzark a parada fica séria A Medusa ficou de longe atirando Tá, aqui foi todo mundo que correu, beleza Nem sinal do demonhão ainda Mas pode ter certeza que ele vai dar as caras já já Levanta a voa você que eu preciso usar o sopro Dá um apoio ali, atirando nas costas Caso de fataleza ali E vocês vêm aqui Levanta, 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 levanta Vamos, não tem que agonizar, levantem Ae, beleza Beleza Agora aqui bem bonito Pra todo mundo Tei Caso isso não tenha sido de incentivo suficiente ainda Tava mais uma combinação de fogo ai Não tem que agonizar Ou não Porque eu vou ter aquela gronta de birra aparentemente Agora vai Não tem que agonizar Vem pra cá E aí, o Tzark apareceu? Não, ainda é o Malus Tô perdendo vida só pro Malus Coisa triste É, o Malus tá... chatinho assim, o Tzark É porque tem um herói dele me atacando junto Aí fica difícil Calma aí, vou resolver essa parada aqui Dá meus dragões aí Olé Olé, tomou Nossa Caraca, a Henrique deu o golpe do Ronaldinho velho Olhou pra um lado, chutou pro outro E tomou lança nas costas velho Não dei zoom suficiente nisso, mas foi lindo Se você não viu, dá uma voltada no vídeo aí Que foi maravilhoso Ele nem virou o Tzark Olha que vacilão Parabéns vacilão, você nem virou a única chance que você teria de ganhar essa batalha Se nem a máquina gosta de usar essa mecânica porque fica de ganhar a própria vida né, quem dirá o jogador Por isso que eu tiro Eu nem preciso matar ele Eu nem preciso matar ele, mas estou matando Só o exército... acho que é da Maga que tá lá de fora da cidade Mas eu quero ter a satisfação de ver o Malos caindo Mas não vai dar tempo, porque a linha já tá aqui na frente Não, mata ele Henrique Desistiu por causa da árvore, boa Boa campeão Beleza, só fugir um pouco do exército da Maga aqui Mas ele não vai se matar porque ele tem a Hagraef Ou não, acho que eles não ficaram com a Hagraef Deve ter perdido Malos no submundo Não derrame sequer uma lágrima Pois esse druc assassino e sombrio pode muito bem estar com o Siterai agora Nas profundezas de Mirai Onde ele certamente pertence Flâmula Lichetana O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caminham diante dela em batalha Estejam protegidos por um escudo arcano Resistência física 10% e resistência magia 15% Duvido se adivinhar para qual unidade do meu exército Que eu vou entregar essa bandeira que dá resistência a magia Campo das cinzas Dá para colocar de cinzas No final tudo que restará serão cinzas até onde a vista alcança Vamos lá E tem esse negócio aqui também Ataques causam efeito inflamável que reduz a resistência a fogo Cara, é um combo de dano de fogo que tem nessa facção aqui É absurdo É absurdo de maravilhoso Para você que gosta de dragão, eu falei Essa facção é para você Vamos pegar aqui então agora a maga inflamável Se ela estiver aqui ainda Não tá, cadê a minha maga com atributo infalável? Infalável não Inflamável, cara Sumiu aí Que merda Vou esperar mais um turno até voltar Tô nem aí Eu quero meu atributo inflamável Estão sem cidade, vou estar sofrendo atrição Só passar mais um turno Eu já encerrei essa parte por hoje Que o vídeo com certeza passou do que Eu pretendia Mas eu fiz bastante coisa e é isso que importa Então Decreto agora a gente coloca Não tem corrupção aqui né Então eu vou de crescimento Justamente para a gente conseguir Melhorar logo aí essa cidade Colocar a guarnição e começar só a ganhar dinheiro com ela Porque aqui vai ser um ponto para ganhar dinheiro Esse ataca aí Vai morrer gente essa batalha aqui hein Certeza Negórdia Argêntia foi Meu degagão foi quase E os patroquilheiros também Eu recruto de novo, não tem problema não Agraef destruída Daqui a pouco a gente vai roubar um dinheiro do Malekith Porque ele não vai querer ficar em guerra Sendo que a gente está do outro lado do continente Ok, bom gente Então eu vou encerrar essa parte por aqui Se você gostou do vídeo deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Principalmente os especiais do canal Que eu acho que é a melhor forma de atrair novos públicos Principalmente para Twitch também Então se você ainda não me segue na Twitch também não esqueça Twitch.tv As lives estão acontecendo lá todo dia nesse período de quarentena Então aproveitem Se você gosta das lives do canal Se você quiser renomear alguma cidade minha aqui Lembre-se de se manter a temática de Elfos Nobres Para ficar bem legal E assim a gente vai ter um Império de Elfos aí Nomeado certinho bonitinho Então muito obrigado a todos pela presença Pela preferência Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau